Poucos passam indiferente às flores, geralmente as pessoas passam, observam a flor e a sua beleza, a sua delicadeza das flores, ela sempre mexe com os nossos sentimentos e geralmente às pessoas que amam as flores, que cuidam delas com delicadeza, as flores agradecem com seu perfume e aprendam ao desabrochar uma beleza da natureza de Deus muito encantadora. Que bom que todos os que têm as suas flores, quem mexe com flores, mexe com carinho e delicadeza e geralmente tem um toque, um toque só seu. Parabéns a você que gosta de flores, que cuidam delas, que dá o carinho e recebe em dobro, porque elas se desabrocham transmitindo um cheirinho delicioso de flor para perfumar a sua vida. Que Deus te abençoe e que você continue cuidando das flores e que elas possam desabrochar na sua vida com muita prosperidade e saúde. Beijo no teu coração, fica com Deus!